Uma chuva forte atingiu a um percata no fim de semana. Moradores ficaram ilhados por conta do grande volume de água na cidade. A população e a administração municipal trabalham para reconstruir os locais atingidos. O Roberto Tomás e José Luiz Ramos foram até lá e trouxeram a reportagem para a gente aqui. Coloca para a gente no telão, Jarão. É trabalho que não acaba mais. Homens da Secretaria de Obras limpam com a ajuda de uma retroescavadeira. A lama tomou conta de ruas e casas. A enchente destruiu móveis, quebrou muros. No posto, funcionários e agentes da saúde ajudavam na tarefa de limpeza. Quando chove aqui, só tem essa saída aqui, é a única saída que tem d'água. É só que passa por aqui. Aquele luteamento do bolinho arrebentou até a estrada que eles fizeram. Você viu lá? Foi até onde? É? Olha lá, foi até lá naquele lugar de burro, aquele barraco lá, a marca da água lá. A vez chove de água vinha aqui em cima, mas não deu esse transtorno todo, não é? É a primeira vez que eu vejo isso aqui. E eu sou nascido e criado na região, entendeu? É a primeira vez que eu vejo. Aqui estão alguns móveis que foram danificados pela água da chuva que atingiu essa parte da Câmara Municipal de Alpercata. Para você ter uma ideia, são 60 centímetros do chão até essa parte onde a água acumulou. As pessoas estão trabalhando muito para poder tentar limpar toda a sujeira. Aqui você vê que uma funcionária trabalha o tempo inteiro retirando a lama que ficou nessa parte da escada, que dá acesso ao plenário da Câmara. E também caminhões o tempo todo retirando lama, tratores rapando, pessoas com caminhões pipa também jogando água e ajudando da melhor forma a retirar tudo que ficou, tudo que veio arrastado com a força das águas para esse local. Até mesmo os moradores que estavam com o carro dentro das garagens não puderam tirar os seus veículos. Somente hoje, nessa segunda-feira, depois de tudo limpo, é que vão poder voltar as suas vidas ao normal. Na noite de sábado, moradores ficaram ilhados em meio a uma forte chuva que pegou ao percatense de surpresa. A força da água arrastou carros. Na quadra poliesportiva, pessoas participavam de uma confraternização. Mulheres e crianças abrigaram nas arquibancadas. Iniciamos o atendimento a todas as famílias que foram impactadas diretamente, as famílias que estão desalojadas. E já fizemos a limpeza dos ambientes públicos, postos de saúde, escolas, almoço de fado. Hoje nós estamos terminando na academia de saúde, fisioterapia, para a gente voltar aos serviços normais a partir de amanhã. Agora nós estamos iniciando já a limpeza das ruas, porque os moradores já querem voltar à vida normal na nossa cidade. Muitos veículos da Secretaria de Obras, também da Prefeitura de Alpercata, foram danificados pela água da chuva. Nesse momento, um deles vai saindo ali naquele caminhão prancha. Na verdade, dois veículos que estão sendo retirados, porque com certeza a água entrou no motor, danificou várias partes do veículo. E a gente acompanha que continua a limpeza o tempo inteiro. E são vários locais onde a calamidade destruiu e deixou um rastro de tristeza. O município de quase 8 mil habitantes busca, na palavra superação, apagar da memória a cena da enchente que deixou cerca de 150 pessoas desalojadas. Hoje a gente precisa de recursos financeiros para a gente continuar a limpeza. Precisamos de máquina, de parceiro, para a gente conseguir recursos para a cidade voltar ao normal, as pessoas continuarem vivendo do jeito que viviam antes. Não é fácil conviver com o cenário devastador. Por todo canto, móveis destruídos e o pior, esta família perdeu todo o mantimento da dispensa. A compra paga na sexta-feira foi descartada no lixo, no domingo. Porque não tem como, né? Tem que jogar fora. Molhou a água de esgoto, veio dentro de casa, molhou tudo. Tem um monte de roupa dele, a roupa que estava embaixo, molhou tudo, né? O que vocês esperam agora, Paulo? E a luta, né? É. Começar de novo. É, começar de novo, né? E é triste, né? Tomás, eu conversei com o Tomás mais cedo aqui, assim que ele chegou de Alpercata, né? A gente vê o semblante do repórter sentido, né? E vê uma tragédia, uma catástrofe. É um fenômeno da natureza, a chuva, mas sempre que a chuva vem e faz esse estrago, a gente precisa repensar também a conduta da administração pública, né? Para que a gente possa, o quanto antes, minimizar as agruras e o sofrimento dessa gente. Essa quadra aí, Jairão, nós estaríamos lá nesse evento, viu, Jairão? É. O Jorge nos convidou para ir lá por questão de agenda, aí eu modifiquei, mas a gente estaria lá na hora desse evento aí, ó. Estaríamos aí. O pessoal realizando o campeonato, a modalidade esportiva, olha como ficou a quadra, o ginásio, o campo inundado. E aí, hoje, o trabalho de hoje, a varrição, né? Recolhendo aí as tristezas, a gente vai torcer para que a Alpercata se recupere o quanto antes, né? O quanto antes. Obrigado ao Roberto Amaz e ao José Luiz Ramos, né? Por acompanhar de perto essa realidade dessa cidade querida, né? Pertinho da gente aqui, Alpercata, onde tem grandes amigos, né? Nós temos a nota aqui, Jair, sobre essa chuva. Em nota de administração municipal de Alpercata, informa que, nesse momento, a prioridade de doações são alimentos e produtos de limpeza. O telefone para ajudar é o DDD 33 99706 5918. É importante dizer a você que quer ajudar e que pode ajudar que essa doação, ela cai numa central, né? Vai para o CRAS, que é o Centro de Referência à Assistência Social. E é o CRAS quem faz essa avaliação de necessidade, de prioridade para a distribuição desses donativos. Então, está aí o telefone, eu faço questão de reprisar. DDD 33 99706 5918. A gente está pedindo aqui ajuda em nome da população dessa querida cidade de Alpercata, né? Que foi assolada por essa chuva. Chama a cabeça d'água, né? Muita água que caiu no fluxo, né? Na região só, né? Um volume muito alto de água que gerou esse transtorno todo aí, né? Chuva intensa, né? Boa sorte aí. Tem um amigo lá, pouco falava com o Jorge aqui, secretário de esporte. Beijo no coração do Jorjão. Daqui a pouco está tudo firme aí, Jorjão. Tamo junto!